É uma equipe de tradição, jogar fora de casa, mas nós temos que ir lá e buscar os pontos. Paulinho, esse segundo tempo, aquelas mexidas ali, até comentando o jogo, falava que eu não queria estar na sua pele, tem que tirar o Daniel por cansaço, porque ele é o equilíbrio do time, ele é o que faz o time andar dentro de campo, ele que dita as jogadas do time, as saídas de bola, tem sido essa. Paulinho, olha o Paulinho. A gente sabia que ia ter esse cansaço, mas o importante é que a gente suportou no momento certo, a gente poderia ter matado o jogo bem antes, depois tivemos a penalidade para matar de novo, mas eu acho que foi coroado, o time que foi melhor em campo, o time que propôs mais jogo, é o time que impõe e faz a sua casa o ponto forte. As contusões continuam preocupando, Paulinho? O treinador, às vezes, você fazer substituições por questão de lesão, cansaço, às vezes você tem que ir ali, tomar de decisão, e às vezes você acaba queimando etapas nas suas substituições. Então, no final mesmo, alguns até descansados, mas não tinha mais substituições, mas graças a Deus a gente conseguiu superar esse momento, agora a gente tem que descansar, foi, como eu falei, três jogos muito pesados, que seguiu os nossos objetivos dos pontos de campo. E Paulinho Guará, muito obrigado.